Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio! Nesse vídeo vamos falar sobre um poliedro muito interessante, que é exatamente o prisma. E vamos falar especificamente sobre o volume desse prisma, como calcular esse volume. Então, vamos com aquelas perguntinhas que a gente sempre fala exatamente para a gente pensar, incitar a gente pensar sobre o vídeo. Você sabe determinar o volume de qualquer prisma, ou seja, de diferentes formatos de prisma? Pense lá um pouquinho, sabe? Vamos à segunda pergunta. Como procedemos em prismas que não são paralelepípedos em cubos? Porque cubos a gente já está acostumado, né? Como é que a gente calcula o volume de um cubo mesmo? Vamos ver se a memória está boa. Aresta ao cubo. Quando a gente calcula um paralelepípedo, aquele que parece uma caixinha de sapato, é a área da base vezes a altura. Será que os outros formatos, como é que a gente faz para calcular? Vocês sabem? Então, se não sabem no final do vídeo, vocês vão ter que ter a capacidade de responder essas duas questões. Então, vamos lá! Primeiro, vamos começar pelo princípio de Cavalieri. O que diz o princípio de Cavalieri? Se considerarmos os dois prismas a uma mesma altura, porque eles têm a mesma altura, qualquer que seja a sua altura, se as secções possuírem sempre a mesma área, concluímos que o volume desses prismas são iguais. Mas o que quer dizer isso? Vamos ver um desenho aqui. Eu tenho esses dois aqui de um formato bem diferente, né? Parece uma garrafa, né? Uma mais gordinha, outra um lá, que daí não cabe exatamente num poliélago que a gente conheça. Como é que a gente pode fazer? Eu tenho aqui dois planos, esse plano beta aqui, que é paralelo ao plano alfa, e eles estão cortando os dois prismas e estão formando duas áreas. Se essas duas áreas forem iguais e a altura dos dois prismas forem iguais, nós vamos dizer, então, que os volumes, tanto esse quanto esse, também vão ser iguais pelo princípio de Cavalieri. Tranquilo? Vamos agora a uma aplicação aqui, um outro exemplo. Eu tenho aqui um prisma que ele tem inclinado, ou seja, a altura dele aqui, ou melhor, aqui se eu unir o centro desse ao centro da outra base, ele vai estar inclinado, formando um ângulo diferente de 90 graus. Mas esta altura e esta altura entre os dois são iguais e tem um plano aqui nesse plano, o plano pi, e esta área igual a esta. Então, pelo princípio do Cavalieri, nós podemos afirmar que o volume deste é igual a este. Esse volume é fácil, né? A área da base vezes a altura. Então, portanto, nós podemos dizer que o volume deste outro prisma também vai ser a área da base vezes a altura. Muito simples, não é verdade? Viram que o princípio de Cavalieri pode facilitar para a gente chegar à conclusão de outros volumes que não são tão simples para a gente. Veja um exemplo agora da aplicação aqui. Nós temos aqui um calpão, tá? Ele tem um formato diferente. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, além de usar o princípio de Cavalieri, é da decomposição. Aquele nosso galpão, nós podemos decompor num paralelepípedo, que seria a base, a parte de baixo aqui, e a parte de cima, que seria o telhado, podemos dizer, como se fosse um prisma retangular. Fazendo o volume deste e o volume deste somado, a gente vai ter, portanto, o volume daquele ali, que às vezes facilita para a gente fazer. É isso que a gente fez, ó. O volume desse, a base, a área da base, 4 vezes 5, vezes a altura, que é 3. Portanto, o volume dessa base aqui, 60 metros cúbicos. Aqui, a base está aqui, que é igual a do outro lado. Então, a área da base de um triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. A base vale 4. A altura, 1, dividido por 2, vezes a altura, que é exatamente a distância entre as duas bases, vale 5. Fazendo a continha, deu 10 metros cúbicos. Somando os dois, portanto, o volume deste nosso armazém de ar, que caberia ali, 70 metros cúbicos. Não é verdade? Então, no vídeo, nós trabalhamos exatamente como calcular volume de prisma. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.